CUSPIDEIRA Nesse nó que vai ter luta sem dó Tem, 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 tem Tem aranha com caldeira Tem veneno nessa veia E o mal ela temeia Uma aranha é coisa estranha Mas a gente não se agonha Mesmo cheia de artimanha A gente encara e sempre ganha Tem, 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 tem Tem aranha com caldeira Tem veneno nessa veia E não tá de brincadeira Cuspideira, amadeira Cuspideira, amadeira Cuspideira, amadeira Amarro, caramba e tira Tem, 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 tem